Bom dia meus amigos do Youtube, bom dia galera Galera vem aqui no terreno Marupai aqui dar uma olhadinha como era que tá Olha a bagunça aqui ó Foi que a gente encontrou nas telhas aqui ó De boia, vamos ver se nós conseguimos pegar ela aqui Pra nós mudar ela de lugar, soltar ela lá na mata Vai, filme aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegar uma blusa Segura, filmar Segura a cabeça dela aqui, Zé Segura Segura, dá pra me segurar a cabeça dela Pera aí Peguei Peguei É, normalmente eu pego pro rabo É Eu tô segurando a cabeça dela, pega ela aí Vai, vai Só quando ela tinha a cabeça dela, tá aí ó Cuidado, não vai meter a mão aí não Tu não pega ela, aqui morre, ela aqui morre Aqui morre Aqui morre Aqui morre, Zé A cara é a cobra aqui ó Aqui morre, Zé Morre não Solta a cabeça dela Solta a cabeça da cobra, rapaz Quer que eu solte? Solte Solta Segurando aqui na tábua do quê? Vamos lá Posse ser pun yağada pro rabo Lá Soltei 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aqui Não Bora Soltou? Soltei, Zé Soltei ela E ela Assim vai, galera Aí Tomei da bruta Eu não tenho a parte dele aqui Pera aí E também da bichinha. Ah, diabo de força, né? Minha vez tá morrendo. Força mais infeliz do ronho. Galera aí do... O meu canal aí, galera, ó. É uma ronca, uma jibóia. Agradecendo a todos aí, vou fazer um vídeo ali soltando ela, bora. Não, bora, bora. Vamos lá, só de rincos aí. Chega muito mais do que bosta. Vamos lá. Soltar ela ali. Tá filmando direitinho? Tô. A galera do meu canal aí. Família é tudo, vamos lá. Pescaria, vamos soltar ela aqui na mata. Soltar na mata aqui, né, pai? Vamos lá. Filma bem direitinho, né? Olha só filmar. Olha aí. Tamanho da... Olha o tamanho dela aqui. Eita, menino. Olha aí. Tem força. Vamos lá, soltar ela. Filma aqui de pertinho. E galera, quer uma mata aqui perto? E vai. Filma aí. Tamanho da criança. Vamos lá, filmar a bichinha ainda. Olha aí. Tamanho da... Criaturinha. Pra vocês aí, meu... Me acompanha aí, olha aí. Coisa bonita aí pra vocês verem aí, ó. Vamos lá, né? Obrigado a todos aí que estão me acompanhando aí nos meus vídeos. Deixa o like aí, se inscreva, comente. Tamo junto. Obrigado a todos aí, olha aí. Olha. Olha aí que coisa bonita. Filma aqui, ó. Bem pezinho. Olha lá a coisa linda. Olha que mata. Aí, fica bem pezinho aí, ó. Tamanho da criança. Subindo aí pra ir-se embora. Obrigado a todos que me acompanham aí. Deixa o like aí e se inscreva. Fui.